Cara, vocês viram isso aqui? Trabalhador rural morre após suposto ataque de onça no Mato Grosso. Cara, outros funcionários deram falta da vítima e foram procurá-lo e encontraram rastros no chão que seguiam até a mata. Um trabalhador morreu após supostamente ter sido atacado por uma onça pintada na quarta-feira, dia 24, enquanto consertava cerca da fazenda na região do Pontal Borges, zona rural, no município de Itapurá, a 390 quilômetros de Cuiabá, segundo a polícia militar. Cara, eu cheguei a ver as supostas fotos, tá? Porque aí toda hora eu vejo uma foto diferente na internet, tá até lá no meu grupo do Telegram, mas eu aconselho você não ir lá ver, porque é horrível, o cara tá sem mão e etc, então assim, não vá lá ver. Pra você chegar lá, somente se você fizer uma pergunta no direct do Instagram, que aí tu recebe a resposta pra poder chegar lá, mas o grupo secreto, vou logo avisando. Mas o que acontece, não dá pra mostrar aqui, as fotos que recebi podem não condizer com a pessoa, tá? E pelo que eu vi das fotos, não se trata de um ataque de onça. Pelo que eu vi das fotos, não se trata, por isso que tá suposto aqui. Mas isso não significa que também eu não possa estar equivocado, até porque você tem a situação de ter que ter uma perícia, né? Lembra o caso lá da Sucuri, que tinha sido morta a tiros, que a perícia foi lá e viu que não era? Pois é, da internet não dá pra gente ver as coisas, apenas parece, tá bom? Bom, o fato é que, de acordo com a Polícia Civil, os outros funcionários da propriedade deram falta da vítima, foram procurá-lo e encontraram os rastros, que seguiam até a mata. Ainda segundo a polícia, o animal teria arrastado o corpo do trabalhador por cerca de 30 metros até a beira Rio Borges, que fica próximo ao local. A vítima apresentava sinais de arranhões profundos e estava sem uma das mãos. Algumas pessoas da vizinhança disseram aos policiais que já haviam visto filhotes de onça na região. A perícia oficial e a identificação técnica Politec de Sorriso foi acionada para coletar possíveis evidências. O caso será investigado pela Polícia Civil. E não sabemos mais nada disso, tá bom? Então fica aqui, sim, porque sai no jornal, como um suposto ataque de onça. Essa possibilidade existe. Mas também pode ter sido alguma outra coisa, alguma execução. Enfim, um monte de coisas podem estar relacionadas aí. Pra isso a gente precisa esperar a perícia, tá? Não vamos cometer aí o erro de não esperar o laudo da perícia. Mas, sob a perspectiva de onças atacarem pessoas, isso pode acontecer? Olha, é raro. É raro. Mas pode acontecer. E geralmente está atrelado a onças, assim, de uma idade mais velha, de onça ascendente, às vezes cega de um olho. Geralmente está atrelado a isso. Porque as onças, cara, elas aprendem com as mamães. E as mamães não estão ensinando as onças filhotes a caçar seres humanos. Nós não fazemos parto do cardápio. Isso não significa que uma onça não possa matar e devorar um ser humano. Isso é possível. Mas a gente ainda não está no cardápio dela pra ela ficar ensinando o filhote a fazer. Enfim, acontece geralmente nesse período. Quando ela está mais velha, faminta e etc. E aí em muitos ataques não resulta o óbito do ser humano. Mas óbitos já aconteceram e pessoas, sim, já foram, pelo menos em parte, pessoas foram devoradas por nós. Isso já aconteceu.